Eu vou te mostrar quem eu sou, seu infeliz Vai aprender a me respeitar na marra Eu tenho muito amor, o Beto me ama O objetivo é me incomodar, me perseguir, roubar o que é meu Cê é louca! Mesmo que eu te vejo, eu ia dar conta de ninguém Mas tem alguém aqui que ficou com pai e filho ao mesmo tempo que não fui eu? Foi você A sem vergonha e infiel que se chama Rosana Nunca mais faça isso Ah não! Cuidado! Cê tá me ameaçando? Eu não sou mulher de ameaçar Eu faço Tragida A de pau Empregada infeliz Você Você se atreveu a me trancar aqui? Eu faço o que quero com a minha vida E nenhuma empregada imunda vai me julgar agora Vergonha! Cala a boca! Moral, depois que você mesma confessou que está apaixonada pelo meu marido Eu era e abertamente Porque é uma mulherzinha da pior espécie Mandei você cara na mão Vezes quem é melhor Em tudo Só que pra mim não mandam bilhetes Eu aNING само Mandei você kommer É um Você é torno de foco E agora a maioria devida a transferir